Você pediu pizza? Eu não. O que temos aqui é uma caixa de pizza ou uma base? Eu vim pra loja hoje vender a minha base do Chicago Cubs de 2016. Esse aqui é o vovô dos colecionáveis de baseball. Eu quero vender a base porque eu não sou muito fã dos Cubs e eu acho que tem torcedores dos Cubs por aí que adorariam isso. Provavelmente um pouco mais do que eu. Isso é muito legal, cara. Então foi uma World Series onde os Cubs finalmente venceram, não é? Exato. Essa aqui é, na verdade, a primeira base das entradas 7 a 9 do jogo 2, marcando a primeira vez em que os Cubs venceram um jogo da World Series desde 1945. É por isso que eles são conhecidos como os perdedores amáveis. Acho que não são mais, só que... E vão se passar mais 100 anos antes que eles vençam outra World Series. Onde conseguiu isso? Na verdade, dá pra comprar da própria Major League Baseball. Ela vende itens usados no jogo depois do evento. E eu comprei uma grande coleção de bases da World Series há uns meses, mas essa é provavelmente uma das melhores que eu tenho atualmente. Tá legal. E quanto quer por ela? Bom, eu espero receber 30 mil por ela. 30 mil dólares. Como chegou a esse valor? A base do jogo 7, da última entrada, foi vendida por 101 mil dólares. Também teve outra do jogo 2, que foi vendida por 16 mil dólares. Mas essa base é da entrada 7 até a 9. Essa é a base que você vai querer. A outra era mais da terceira, quarta entrada, então é por isso que eu acho que o valor dela não tem precedentes. Foi uma grande World Series, isso é fato, mas não faço ideia de quanto vale. Parece um valor meio alto, mas eu conheço um cara que negocia esse tipo de coisa o tempo todo. Eu vou ligar pra ele, vou ver o que ele acha. Quem sabe role uma grana. Eu já volto, cara. Tudo bem, eu aguardo. Eu espero que a pessoa que eles forem chamar dê uma olhada na minha base e veja o valor real e que esse aqui é um item único. Eu vou ligar pra ele, eu vou ligar pra ele.